Olá, estou gravando esse vídeo tutorial, porque muitas pessoas me perguntam, ficam com dúvida na hora de colocar o seu pedido, então pode facilitar. Primeiramente, você tem aqui o pedido para LRP, que seria o pedido de fidelidade, só que esse pedido normalmente a gente usa ele, tem um PDF aqui que você pode baixar com todos os detalhes, a gente usa para acumular percentual de pontos, para trocar produtos grátis, mas tem algumas características diferentes para quem é consultor, para quem é cliente preferencial. Para quem é cliente preferencial, pode fazer um pedido normal, que vai acumular os percentuais de pontos, desde que você faça um pedido todo mês, e aí você também consegue ter uma redução do frete, então se você fizer pedidos consecutivos mensais, você vai ter o acúmulo de pontos e também o frete reduzido. Já no LRP, para quem é consultor, tem que ser acima de 50 pontos para acumular os pontos, e também aumentar o percentual, podendo começar em 10, para cliente preferencial vai até 20, e para consultor vai até 30. Você pode ter todos esses detalhes no PDF, é só baixar, eu tenho o site aqui que explica, e você já tem como baixar esse PDF. Mas eu vou mostrar aqui como faz alguns detalhes, porque tem algumas coisas que parecem um pouco mais complicadas na primeira vez. Primeiramente, se você estiver fazendo no aplicativo, tem um outro vídeo que explica do aplicativo, mas o pedido de fidelidade fica lá onde está escrito fidelidade, aí você consegue fazer igualzinho, está na tela que eu vou mostrar aqui. Mas basicamente, como que funciona? Caso você não fez nenhum pedido de fidelidade, e às vezes você quer ganhar promoção, como nesse mês aqui, acima de 125 pontos, até dia 15 você pode ganhar o produto do mês, e às vezes tem mais algum prêmio, mais algum brinde. Então, é interessante você concentrar todas as suas compras, falar com família, falar com aqueles amigos mais próximos, para fazer um pedido só até esse dia. E aí você pode criar um pedido de fidelidade, porque aí 125 pontos você até o dia 15 ganha, então é interessante já fazer um pedido de fidelidade para garantir isso, e você só cria um pedido, uma vez, não precisa criar vários para cada vez que você for fazer. Eu, há mais de três anos, eu criei um, e desde sempre eu venho aqui, abro meu escritório, clico em editar pedido, porque ele já está montado, tem uma data de agendamento, mas essa data aqui você não precisa, você pode colocar para processar no dia que você quiser, não precisa ser nessa data, mas se você esquecer e chegar essa data e tiver o seu cartão lá, ele vai processar o último pedido que ficou salvo, porque ele entende como se fosse um pedido que você tem recorrência, então você quer todo mês. Mas no nosso caso, normalmente, a gente quer alterar, então o que a gente faz? A gente clica em editar pedido, ou cria o primeiro, escolhe qualquer data, e ele vai chegar nessa mesma tela. Aí aqui pode, uma dica é essa, pode ver que no meu pagamento eu deixo sempre no boleto. E aí por que eu deixo no boleto? Porque o boleto é uma categoria que só tem no Brasil, mas que facilita, porque se caso você esquecer da data, não vai estar o seu cartão, ele vai processar o pedido sim, mas em dois dias aquele pedido cancela. Então aí você pode entrar de novo, editar e fazer o seu pedido igual eu estou fazendo aqui, você coloca o que você realmente precisa. Então aqui você vai escolhendo, se você já sabe os produtos, é só você adicionar no carrinho, então você pode escrever aqui, né, Copaíba, por exemplo, né, Copa, só as três primeiras letras já vai puxar tudo que tem aquele nome, e vai incluindo e vai excluindo. Como uma compra normal, né, que a gente já faz na internet, já está acostumado, você excluir aqui no X se você não quiser aquele item. E aí ele já vai somando as pontuações que você tem aqui, está vendo? 37 PV. Então se eu quiser ter um produto com 125 PVs, eu preciso colocar mais produtos aqui ou mais quantidades até dar o pedido, tá? E também, acima de 300 reais, não sei quando você vai estar assistindo, mas hoje é o padrão, acima de 300 reais dá para parcelar. Então às vezes aqui está 207, vale a pena, às vezes eu colocar mais um outro produto para dar os 300 reais. E como parcela, tá? Aqui também é um processo que você tem que entender, para mim fica fácil hoje, mas quando você está começando, às vezes tem alguma dúvida. Você entra aqui em alterar pagamento, tá? E aí você vai ter, normalmente já tem o cartão que você usou. Eu sempre dou de dica para a pessoa, ela entrar no aplicativo do banco e gerar um cartão virtual, aquele cartão que a gente usa para a internet, compras pela internet. Isso facilita até a aprovação, tá? Se o seu cartão é sempre o mesmo, você pode clicar aqui, no cartão que você quer, no número que você quer, e ele vai pedir o código de segurança daquele cartão. Aí você tem que vir aqui e clicar em salvar, tá? Você vai clicar em salvar. Aí ele já vai salvar aquele cartão, tá? Então aqui no meu caso, outra dica que eu posso dar para você, é você utilizar o cartão para parcelar, tá? Então para parcelar ele não aparece aqui do lado, o campo de parcelamento, tá? Mesmo que você clica, não aparece. Por que não aparece? Porque está abaixo do valor mínimo, tá? Em alguns meses até tem mais parcelamento, dependendo do valor que você compra. Então o mínimo é 300, mas às vezes eles colocam um pouco mais de valor e dá um pouco mais de parcelamento. Então se eu colocar aqui mais algum produto, né? Se eu colocar aqui o Brasil, né? O kit Brasil, digamos que eu quero mais um kit Brasil, ele já tem 120 pontos, então é um jeito de eu rapidamente chegar no 125, né? Aqui deu até mais. E aí quando eu entrar aqui para alterar, eu vou colocar, ó, já apareceu a parcela até três vezes. E aí tem uma dica, né? Se eu tiver deixado no boleto, eu tenho que clicar, deixar como três vezes, colocar meu código aqui, né? Sei lá, qualquer código que vai estar no seu cartão, normalmente atrás do cartão, ou no cartão virtual já informa, e clicar em salvar, tá? Então não adianta você mudar só uma vez. E se caso você não tem nenhum cartão e quer colocar um cartão novo, aí você tem que clicar em gerenciar forma de pagamento. Então primeiro você clica aqui, aí você vai adicionar uma nova forma de pagamento, tá? E aí você vai adicionar cartão de crédito. Quando você for mudar para boleto, você vai fazer esse mesmo processo e vai clicar aqui em boleto. Depois você já processou o seu pedido para que no outro mês não processe sem você ter alterado o cartão ou sem você ter mudado os produtos que você quer, tá? Então você clica aí em adicionar um novo cartão que você gerou lá no banco, o cartão que você usa normalmente, coloca os dados que você tem, tá? Com o código tudo. Ele pede o endereço da fatura, né? Como aparece na fatura, e clica em salvar, tá? Eu não vou colocar aqui, mas clica em salvar. Aí ele vai aparecer igualzinho, está aparecendo aqueles outros lá, tá? Ele vai salvar e sair da terra. Aí você tem que entrar novamente e alterar. Então são duas etapas. Você primeiro coloca aqui em gerenciar pagamento e adiciona. Depois ele salva. Depois você entra de novo e salva para parcelar, tá? Se ele estiver acima de 300 reais. Aí você marca aquele cartão que vai aparecer, aquele que você incluiu, né? Se eu incluísse um novo aqui, ia aparecer. Você marca aquele cartão que você quer usar, coloca a parcela quantas vezes você quer, né? E aí você coloca o número e salva. Aí ele vai aparecer aqui, tá? Onde está escrito o boleto e vai aparecer o final do cartão. E quando você clicar em ver totais, ele vai atualizar a parcela. Se fez isso e chegou aqui, vai estar a parcela tantos, né? Três vezes de tanto, ou seis, ou no caso se for um valor maior, né? Se tiver uma promoção, ele vai aparecer aqui. E aí quer dizer que deu certo, né? O seu cartão está registrado, tá? Ele faz normalmente uma checagem desse cartão para ver se não é um cartão existente mesmo. Ele cobra um real, mas essa cobrança é só um teste, tá? Ele não vai... Aquele um real é só um teste. E aí depois ele vai... Você salvou e deixou tudo certo. Ele vai processar o valor do pedido mesmo. Então, se eu cheguei aqui, por exemplo, antes do dia 15, ele vai aparecer o produto do mês. Está vendo que não aparece qual produto que é? Por quê? Porque cada mês é um. Então, a gente informa nos grupos, né? A gente fala com vocês qual é o produto, quais as características no nosso treinamento. E aí vale a pena você ganhar um produto todo mês, né? Só você reunir com a família, com os amigos, você já vai fazer 125 pontos e vai acumular. Está vendo que você vai acumular pontos aqui, ó? Do lado aqui vai aparecer você acumulando pontos, caso você fizer pedido todo mês, tá? E vai acumulando esses pontos e depois você troca. Eu poderia vir aqui e trocar um Copaíba, tá? Em vez de pagar R$91, ele viria de graça para mim. Então, é basicamente isso. Quando você tiver certeza do produto que você quer, tá? Se ele aparecer, isso aqui é normal, tá? Ele quer estar te mostrando que você está pegando um produto em cortesia. E caso você queira só pegar o produto, também não precisa fazer pelo LRP. O que você precisa fazer é ver totais sempre, tá? Ver se está atualizado aqui o parcelamento, né? Ver se o endereço de entrega está certo, né? Aqui no caso eu estou colocando retirada, né? Aqui em São Paulo tem alguns pontos retirada, que você pode olhar aqui, ó. Casas do Terra, retirada expressa. Você tem que agendar, depois tem um procedimento que explica também. É bem simples, mas você tem que agendar. Ou ir lá, né? Alguns lugares você consegue retirar sem agendamento alguns pedidos. Não são muitos, tá? Ou então você clica em envio normal. Aí se eu colocar envio normal e colocar ver totais, ele vai atualizar o frete, tá? Você tem essa opção aí. Ó, ele atualizou o frete R$32,00, porque eu estou como consultor. Se você é cliente preferencial e faz pedido todo mês, esse frete cai para R$9,90. Então é mais uma vantagem que você tem do Clube de Vantagens, tá? Então, basicamente, depois que você revisou tudo isso daqui, né? Viu lá, se é esses produtos que você quer, você clica aqui, aí sim envio. Você não precisa esperar o dia vinte e poucos. Só se você quiser programar. Mas se você... Eu sempre sugiro a pessoa já fazer no dia que ela prefere, tá? E aí ela dá um envio. E aí ele vai pedir, perguntar se você quer confirmar, né? Se é aqueles itens para você revisar pela última vez. E aí quando você der o confirmar, né? O finalizar o pedido, vai aparecer aqui em cima do meu carrinho o número do pedido, tá? Aí sim, quando você tiver o número do pedido, você volta aqui. Ele vai sair dessa tela, tá? Aí vai vir para essa primeira tela novamente. Aí você volta aqui e clica em editar pedido, tá? Aí quando você editar o pedido, para que eu vou fazer isso? Para voltar para a boleta. Aí você clica aqui em alterar. Vai estar o seu cartão que você usou. Você vem em gerenciar, forma de pagamento. E aí escolhe aqui adicionar, nova forma de pagamento. E você coloca adicionar boleto, tá? No meu caso aqui já está. Mas você coloca adicionar boleto e não esquece de salvar novamente. Aí ele vai ficar salvo. Aí você não se preocupa só no outro mês. Que você vai entrar aqui novamente e clicar em editar para fazer o seu pedido, tá? Se caso você não estiver comprando como o pedido, né? De 125 pontos ou assim. E é cliente preferencial, né? Só se é cliente preferencial. Aí você pode fazer um pedido normal, tá? Você clica em fazer pedido normal e faz um pedido normal. Inclusive você pode usar esse fazer pedido normal quando você tiver pontos para resgatar o seu ponto. Só pagar o frete, né? Resgata o produto lá com os pontos que você tem e só paga o frete. Mas se você é consultor, tem que fazer pelo editar aqui pedido, tá? O LRP. Tem que ser acima de 50 pontos. E além disso, se você quer ganhar os bônus financeiros. Se você atua profissionalmente dentro da Duterra, no mínimo você precisa fazer um pedido a cada mês de 100 pontos. Ou então tem uma outra categoria, mas essa categoria é recente. Então eu estou explicando o padrão, que é o Força de 10. Mas esse vídeo é um geral. Se você tiver dúvida sobre Força de 10, entre em contato comigo aqui que eu te explico, tá? Tem aqui os meus contatos. E espero ter te ajudado. E aproveite as promoções, aproveite para organizar. A gente chama isso de consumo inteligente. Substitua shampoo, condicionador, né? Suplementos, ômega, as coisas que você compraria fora. Quem não tem a qualidade da Duterra e além disso eles ainda não te devolvem o cashback para você trocar em produtos grátis. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado.